Olá, muito bom dia pra você. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Os casos de sarampo avançam em todo o país e por isso o Ministério da Saúde aumentou o nível de alerta para a doença em 39 cidades e 3 estados. E a preocupação trouxe, claro, dúvidas. Quem deve tomar a vacina? O Fala Brasil vai responder agora as perguntas mais comuns. São muitas dúvidas, muitas perguntas que precisam de respostas, especialmente para quem mora nos três estados onde há surto da doença. Qual seria a idade obrigatória e quantas doses deve tomar? O calendário vacinal nacional é com 12 meses a primeira dose e com 15 meses a segunda dose. Quem já teve sarampo deve se vacinar de novo? Quem já teve, já tem a imunidade natural dela, não há necessidade de vacinação. Quem se vacinou depois do ano 2000 deve tomar o repouso? Em locais com gravidade ou com surtos, o ideal é vacinar a população até 29 anos, principalmente, e de 30 a 55 anos, pelo menos uma dose. Quais as recomendações em questão para sarampo em relação às mulheres grávidas? O ideal é, primeiro, ficar longe de quem tenha ou para nem entrar em contato. Isso só pode ser vacinado depois que ganhar o nenê. A vacina tem contraindicação para algum grupo? Crianças abaixo de 6 meses que não podem ser vacinadas, gestantes, pacientes HIV positivos, pacientes hematológicos em tratamento, pacientes oncológicos em vigência de quimioterapia, não podem ser vacinados. Teve um caso de sarampo no meu prédio e na minha rua. Devo acionar a vigilância sanitária? Você não precisa notificar. Ele vai ser notificado naturalmente na hora que ele faz o exame serológico com positividade. O Ministério da Saúde elevou o nível de alerta para sarampo. O acompanhamento da evolução da doença passou a ser diário e não mais semanal. 907 casos foram confirmados num período de 90 dias entre 5 de maio e 3 de agosto, segundo o balanço mais recente divulgado pelo Ministério. Esses casos foram registrados nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Pará, que tem surto da doença em 39 cidades. Crianças com idade entre 6 meses e 1 ano incompleto, que vão para um desses lugares, precisam ser vacinadas pelo menos 15 dias antes da viagem. A vacinação antecipada para os bebês não tira a obrigação das doses normais previstas no calendário do Ministério da Saúde. E mesmo quem já tomou a vacina e não lembra, deve se vacinar de novo de acordo com a infectologista. Ela explica que a ação de bloqueio nesse momento é fundamental para controlar a doença no país. Uma pessoa doente pode levar até 14 pessoas ao lado, ao quadro, principalmente 20 dias depois.